A gente que cobre muita tragédia, que vê isso acontecendo, depois que acontece, a gente tem aquela sensação de que, nossa, era muito óbvio que isso ia acontecer. Olhando daqui, a gente percebe que essa caixa d'água, ela tava instalada na ponta de uma quadra. E aí a gente já chega se perguntando por que que não tava no meio da quadra, ali onde tem um campinho de futebol. João, você consegue mostrar ali o campinho, ó? Ali tem um campinho de futebol. Provavelmente, se ela estivesse ali no meio, quando caísse, se é que isso ia acontecer algum dia, o estrago não seria tão grande. Porque aqui na pontinha, quando ela caiu, acabou atingindo as casas que ficam aqui do outro lado da rua. É tudo muito perto. A gente percebe ali que a distância realmente é muito pequena. Na casa mais atingida, a gente ainda vê pedaços dessa caixa d'água lá dentro, que é a casa onde esse jovem de 18 anos, o Yuri, mora com a família, o irmãozinho, os pais, enfim. Essa foi a casa mais atingida, um total de quatro casas atingidas por essa caixa d'água. Inúmeras outras casas atingidas pela água, cerca de 600 mil litros que estavam dentro dessa caixa d'água. João, vamos atravessar a rua aqui? Será que a gente consegue movimento intenso de carros por aqui? Pra poder mostrar uma situação que foi levantada, inclusive, pelos moradores aqui, Juliana. Essa parte de trás aqui da caixa d'água, ela seria uma parte oca. Eu vou tentar explicar pro pessoal de casa, pra vocês entenderem como é que funciona aqui essa situação. Ela é uma parte oca e aí a parte de cima da caixa d'água é que é cheia d'água. Então essa base da caixa d'água, ela fica vazia, fica leve. E a parte de cima, aí sim, fica mais cheia e mais pesada. Não sei te dizer, não sou especialista nisso, se é assim mesmo que funciona. Daqui a pouquinho o presidente da Sanesc, que é a agência d'água aqui do senador Canido, vai participar aqui com a gente. Quero até fazer essa pergunta pra ele, pra saber se é assim que funciona. A gente percebe que a água continua saindo ali. No primeiro momento a gente tinha a impressão de que essa água era pra abastecer as outras famílias. Mas não, essa água tá caindo no chão aqui, tá se perdendo, viu Juliana? Natália, olha só, eu não sei se você já foi chamada, já caiu pauta pra você aí, pra senador Canido, por causa de problema de falta de água. O que os moradores sempre me falavam quando eu ia fazer esse tipo de matéria aí? Olha, a gente aqui não consegue receber água. Então tem que ter um trabalho específico pro pessoal receber água por causa da pressão da água. Agora, levar uma caixa d'água pro meio da cidade, pra junto das casas, Natália, e você falou bem dessa estrutura, é lógico. Gente, aqui ó, nem eu, nem a Natália, a gente não é perito nisso não. Não somos engenheiras, não somos especialistas nisso, mas se você olhar a base da água, e a base aqui onde tá saindo a água, a base da caixa d'água, e de longe você vê todo esse material, todo amassado, né Natália? A gente ouve dizer que isso é aço, mas a impressão que a gente tem quando vê de cima, de longe, é que parece plástico, do tanto que é frágil, não é não Natália? Muito frágil, realmente. É claro que algum engenheiro estudou isso aqui, estudou a capacidade, né, que caberia dentro dessa caixa d'água, a estrutura que vai ali presa ao chão. Agora tem que se ver se isso realmente tá correto, né? O que a Sanesc diz, Juliana, é que essa estrutura existe há seis anos, que a manutenção, ela é anual, feita anualmente aqui, e que os engenheiros, os responsáveis, não tinham percebido nenhum problema. Ao contrário do que a população diz, que a população já tinha visto problemas, já tinha escutado estralos aqui, a água continua caindo aqui o tempo todo, e escorrendo aqui pelo chão, ó, indo embora. Em março desse ano, Juliana, eu estive aqui em Senador Canedo, praticamente por 20 dias consecutivos, ouvindo reclamação da população que dizia não ter água nas suas casas, que às vezes a água vinha pela madrugada, aquela água barrenta, e aí tiveram que dar um jeito de resolver essa situação, ontem, por causa dessa queda da caixa d'água, pelo menos 20 mil famílias ficaram sem água, a prefeitura já disse que esse problema foi resolvido, mas que essa população, essas famílias, elas precisam economizar, tem água suficiente, mas tem que economizar para não faltar.